Johnny Blaze Ele era um grande especialista em manobras perigosas Saltava dentro de aros em chamas com sua moto Mas nada que ele fez pôde salvar seu pai do câncer que o consumia E então, Johnny encontra um estranho que lhe propõe um acordo Curar o câncer de seu pai em troca da própria alma E a enfermidade de seu pai desapareceu a tempo de livrá-lo de uma morte rápida Foi o Senhor dos Demônios, Mephisto, quem havia ganhado a alma de Johnny Blaze E o transformou num motoqueiro fantasma Agora Johnny não tem mais descanso Quando convocado, ele se torna um motoqueiro fantasma Buscando vingança daqueles que derramam sangue inocente O demônio precisa estar urgentemente no mundo dos humanos E agora mais do que nunca Pois o apocalipse está chegando Johnny Blaze Não creio que mereça outro destino Quero você no mundo a que pertence Aonde até os anjos ficarão cegos Como quiser Eu irei trazer um motoqueiro fantasma até você Agora Johnny está no inferno E não parece estar muito contente Eu irei trazer um motoqueiro fantasma até você Eu irei trazer um motoqueiro fantasma até você Obrigado.